Galera, como que eu tinha prometido, ela cagou na minha mão, tá, ai meu deus, como eu tinha prometido, mostrando ela aqui ó, periquito australiano, albina, australiana, periquito australiano, tem azul, amarelo, várias cores assim, e ela é albina, deu uma cagada aqui ó, na minha mão, é difícil achar ela, ela tem o olho vermelho, agora tá escuro, não tá dando pra chegar muito bem, ela é normal mesmo, um dia eu vou tentar gravar ela cantando a carinha dela, ela era muito brava no início, ela me mordia e tal, só que hoje em dia é tranquilão de pegar ela, ela ainda fica meio bolada quando pega ela, quando não quer pegar, Deixa eu ver se ela quer ficar dando a gaiola dela, que é aquilo ali, ela não deixa a gente pegar ela, eu cortei a asa dela, tá vendo, aqui tá o limite dela, da asa dela, pra ela não voar e tal, porra meu, olha isso, sai, 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 tá, mano, que é o bagulho de penhorado ali, calma eu vou tirar essa merda, acabei de tirar, Então parou do nada, mas eu, eu chamo ela de branca, porque ela é preta, entendeu, tem tudo isso, chamo ela de branca, porque ela é albina, né, é difícil achar uma albina, o cara lá no, no, ai, esqueci onde eu, no, no veterinário, não tava querendo me vender ela, 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 ela era albina, é albina, né, E ai, falou que é difícil albina e tal, eu não tava querendo vender de jeito nenhum, mas eu consegui comprar, acho que foi vinte reais, e, então, ó, que lhe deu, e ai, ela, tá crescendo cada dia, e ela, tá com o costume de ficar no, ombro, e, calma ai, Então, né, galera, como eu tinha falado, ai, ela, cantou, aqui, vem no cantão, aí, aqui, aí, beleza, como eu tinha falado, ela não gosta que pegue ela, ó, quando ela tá dando a gaiola, ó, ó, a boquinha dela, viu, então, ela não gosta, Eu acho que peguei ela, dando a gaiola, caraca, calma ai, tô botando tudo na tela, vai ser, calma ai, calma ai, eu vou sair daqui, ali, ó, não sei onde parou, mas eu vou falar tudo de novo, Eu vou gravar ela cantando, aí, e, aí, eu posto aí, ela andando no skate, ela andando no skate, aí, minha mão aqui, começou a travar, eita, ó, me picou, ó, me picou, ó, me picou, ó, Ai, caralho, agora vai certo, eu não tô mostrando, eu tô, eu não tô mostrando minha cara que eu passei a pomada aqui na, na boca, porque é a da herpes, É isso aí, ó, ela é albina, normal, de quidostaliano, aí, eu vou comprar uma azul, de quidostaliano azul, quando eu comprar, eu gravo aí, ela aqui em casa, junto com ele, E o sinistro é porque, tipo, eu tenho quatro gatos em casa, e, aí, eles não se, não se matam, mas também eu não deixo, e, ó, ó, e é isso aí, mano, se gostou, clica no gostei, Favorito do vídeo, se inscreva no canal e é nóis, valeu, fui!